O Márcio Murilo Lianco pode ir para onde? Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O Márcio foi sugerido para o Flamengo, para o Vasco e para o Corinthians. No início do ano ele até chegou a negociar com o Botafogo. O Botafogo nesse momento já disse que não tem a intenção de contratá-lo. Dos três clubes para os quais ele foi oferecido, Corinthians, Vasco e Flamengo, o único que demonstrou a intenção, a firmeza de contratá-lo foi o Vasco. O Corinthians e o Flamengo não disseram sim nem não. Estão analisando, mas ao que parece não vai rolar. O Vasco, na semana passada, fez uma primeira oferta de empréstimo por uma temporada com obrigação de compra atrelada a metas. Se o Lianco batesse as metas estipuladas, o Vasco era obrigado a contratar. Estava lendo nas redes sociais que não vai rolar, que essa proposta já foi recusada. Mas eu estou checando com a minha fonte para eu poder contar para vocês se isso é real ou não, tá? Vou te dar uma atualizada sobre os reforços do Vasco. O Serginho já desembarcou no Rio de Janeiro pela manhã, jogador de 28 anos, atacante de lado de campo. Nunca jogou profissionalmente no Brasil. Passou por Kosovo, Macedônia. Estava na Turquia jogando no Jirenz dos Portos. Números deles são bons. O pessoal lá da torcida gosta bastante do Serginho. É atacante de lado, chega para dar velocidade para o time. O Lanzini recebeu uma proposta oficial do Vasco nas últimas horas. O Vasco gostaria de contar com o Lanzini. Acho difícil o negócio. O Lanzini tem mercado no futebol europeu depois de oito anos de West. Sobre o Fernando, a informação foi trazida pelo... Foi o Lucas Pedrosa quem trouxe a informação? Enfim. Alguém contou no final de semana que o Vasco procurou o Fernando. Ofereceu ou projetou ao Fernando o status de grande líder do elenco, um dos pilares, e o Fernando gostou. Só que o volante, vocês vão lembrar, já jogou em vários clubes grandes do futebol europeu. Hoje no Sevilla, titular do time campeão da Liga Europa, o Fernando tem mais um ano de contrato. Então ele está vendo se consegue a liberação lá para poder jogar no Vasco da Gama. Sobre o Lianco eu estava contando para vocês. Estou aguardando a confirmação do empresário do Lianco para ver se existe de fato uma resposta do São Hampton ao empréstimo. Que é de verdade. O fechado é o Serginho, que já desembarcou no Rio para fazer exames médicos, e o Maicon que está rescindindo o contrato no Vasco, no Santos, para se mudar para o Vasco. Quem é a segunda opção para a camisa 10 do Vasco? O Nilmar Peixeira é quem pergunta. Cara, o que se sabe, a única coisa que se sabe é que o 10 dos sonhos do Vasco hoje é o Lanzini. A ponto de a 777 e o Vasco fazerem o máximo esforço para que esse nome não fosse divulgado, acabou vazando. Nicola, o Vasco continua indo atrás de jogadores bons, mas contratando jogadores não tão bons assim. A culpa é de quem? O Márcio, na teoria, a culpa é de quem libera o cheque. Porque você parte de um nome interessantíssimo, não rola. Muito caro. Aí vai para um B, plano B, plano C, plano D, plano... Quando chega você está contratando o Robson Bambu, você está contratando outros jogadores de qualidade bem duvidosa. Porque os caras que liberam o cheque, no caso, os caras da 777, prometeram mundos e fundos e não estão entregando nada disso. Essa, para mim, é a grande questão. Uma novidade sobre Santiago Rez no Vasco. Daniel, diante dos nomes que estão sendo especulados para volante, e foram alguns nos últimos dias, incluindo o Fernando do Sevilla, eu acho que esse nome deve ter dado uma complicada. Por isso eles estão pensando em jogadores mais veteranos e livres no mercado. Esse menino foi sugerido ao Flamengo e foi procurado pelo Vasco. O Vasco fez algumas tentativas de contratá-lo. Deixa eu até ver qual foi a última coisa que eu escrevi sobre ele. E aí vou tentar justificar o porquê. 21 anos de idade, está no Huracan, ele tinha sido oferecido ao Flamengo depois das negociações com o Vasco não avançarem. O Vasco tenta a contratação no Raze desde o começo do ano. O Sporting de Portugal também... Então, o Huracan teve uma oferta de 7 milhões de dólares e recusou. Então, é um tipo da contratação muito cara, né? 21 anos revelado pelo Huracan, titular nas últimas duas temporadas. O que o Vasco está pensando hoje? O Vasco está objetivando jogadores veteranos e mais baratos. Pensou no Coelhar, o Corinthians fez uma melhor proposta. A tendência é que o Coelhar vai para o Corinthians. Pensou no Fernando, gosto do nome, acho que é o tipo do volante que acerta meio campo. As negociações estão em andamento. O Bruno Henrique também já foi especulado no Vasco. O Bruno Henrique é aquele que passou pelo Corinthians, pelo Palmeiras e pela Portuguesa. Está de saída do Al-Itirad. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.